Seja bem-vindo, amigo reparador. No novo vídeo disponível no programa Amigo Bom de Peça, falaremos sobre a manutenção preventiva dos compressores de ar, componente fundamental pertencente ao sistema de freio. O compressor de ar é o coração do sistema de freio, pois se ele não está bem, todos os outros componentes do sistema poderão ser comprometidos. Um dos principais problemas causados pelo compressor é a contaminação do sistema de freio pneumático por óleo. Para evitar estes problemas, orientamos e recomendamos nossos clientes a realização da manutenção preventiva. Por isso, assista ao vídeo completo e aproveite dicas valiosas para aumentar a vida útil do compressor e demais componentes do sistema de freio. Afinal, trabalhar com produtos originais e de alta qualidade merecem cuidado e excelência em seu manuseio. Assista ao vídeo completo no site www.amigobondepeça.com.br e aproveite todo o material exclusivo. E claro, não esqueça de realizar o teste e garantir seu certificado. Até a próxima! Tchau! Tchau!